Simplastique! Nós estamos aqui em uma cabana de tapete, gente, olha só, tem muitos tapetes pra vocês escolherem, diversos tipos, diversos tamanhos, porque aqui tem tapete sob medida, certo, Célio? Isso, essa linha aí nacional importada aí, na melhor qualidade e melhor preço, você encontra aqui na Simplastique. E tem também tecidos pra você confeccionar, cortinas também, cortinas sob medida ou tamanho pronto. Pronto também a gente tem e também uma linha ampla de acessórios aí pra você confeccionar. Maravilha, olha só, tem kits pra tapete de banheiro, tem também capas pra sofá e esse piso aqui, Célio? Isso, piso PVC a partir de R$ 12,65m², melhor preço do mercado também. Que maravilha, agora vamos pra essa promoção, olha essa oferta, gente, é um kit pra cozinha, tapete, sabe quanto? A partir de R$ 26,60 e você ainda pode parcelar em até três vezes, imagina, é muito barato. E olha só essa capa aqui pra almofada, sabe quanto? R$ 9,90. Você pode comprar várias capas e colocar várias almofadas no seu sofá, cianas, vertical, horizontal. Você pode escolher e decorar a sua casa inteira, casa completinha. Olha, Célio, que tal a gente ir lá pro primeiro andar e mostrar mais produtos? Vamos lá. Vamos? Então vamos lá. E chegamos no primeiro andar agora. E olha só, aqui tem tudo pra você poder reformar, sofá, poltrona, tudo que você precisar aqui, ó. E estofados, não é? Tapeçaria, completa, residencial e automotiva? Isso, aqui você encontra essa linha ampla aí, desde o Aquablock, que é a área externa que você usa. Olha. Também o pessoal tá usando muito também pra pôr em parede. Pôr em parede e o Aquablock é impermeável? Impermeável. Impermeável. Maravilha. E também o pra carro, automotivo? Nós temos a parte da peçaria interna, né? Desde a parte de estofado, laterais de portas aí e outros acessórios internos do carro que você encontra aqui. Ótimo. Então vocês podem também estar visitando agora o Facebook da loja pra conferir os produtos, que o Facebook é Simplastique. Pode acessar o site também pra ver as novidades, as promoções, que é simplastique.com.br. E o endereço daqui é? Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412, esquina Caduque de Caxias, aqui na Vila Fátima. Telefone pra contato? 2468 8030. Simplastique, vem! Sim, para o melhor preço, vem!